Eu tô aqui numa galinha egoísta, olhando os guarda-roupas, ó, tentar mostrar um pouquinho pra vocês, o guarda-roupa. Esse aqui tem duas portas com espelho. Tem eu ali. Deixa eu mandar uma porta aqui, ó. Até que é bem dividida, esse aqui eu gostei, ó. Tem três prateleiras. E tem as gavetas. Tem uma gaveta. A gaveta é bem pequenininha. Uma, duas, três. São seis gavetas. Não é ruim de todo, não. Esse aqui, ó. Só não queria dar seu cor, né? Tá 1164. Roupa aqui de solteiro. As gavetinhas aqui, ó. Essa gaveta é bem funda. Vai ter uma portinha ali, puxar pro lado. E dois portos de corrente, ó. Um cabideiro. E dois porto de corrente, ó. E dois porto de corrente, ó. Um cabideiro. Se tornei de corrente, ó. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí